Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamaçando o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamado Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente, havia trinta e oito anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe, Queres ficar curado? O doente respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, quando a água é agitada. Quando estou chegando, o outro entra na minha frente. Jesus disse, levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, É sábado? Não te é permitido carregar tua cama? Ele respondeu-lhes, aquele que me curou disse, pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram, quem é que te disse, pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora. Pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse, Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não que te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No mesmo instante, o homem ficou curado. Queridos irmãos, aqui presentes, equipe litúrgica, você que de casa reza conosco, Neste tempo que estamos numa medida mais emergencial no estado de São Paulo, Do nosso lar, nós, assim, fazemos com que a palavra de Deus chegue ao nosso coração, Para que nós, independente de onde estivermos, possamos deixar que o Senhor toque o nosso coração, Toque nossas feridas, a fim de que sejamos então curados. A palavra de Deus que hoje é trazida para nós, nos faz recordar, fala muito de água, Que nos recorda o nosso batismo, a água que vem do Senhor, a água que jorra para uma vida nova, A água que purifica, a água que transforma, esta mesma água, Que temos sede, e que só Jesus pode nos dar, a fim de que possamos então matar a sede que temos. Desta maneira, somos chamados a recordar o nosso batismo, Para que possamos viver essa radicalidade do Evangelho. Pelo nosso batismo, recebemos de Deus uma missão, De sermos discípulos de Jesus, De sermos então seus imitadores, De poder conhecê-lo dia após dia, E sermos capazes de trazê-lo para a nossa vida, A ponto de nós sermos confundidos com o Senhor. A ponto de que nossas práticas, Sejam as ações do mesmo Deus, A fim de que aquilo que nós fazemos, Seja a mesma coisa dos ensinamentos de Cristo. Desta maneira, irmãos, devemos, pois, Termos a coragem de nos lançar em Deus, Para que Ele possa entrar em nossa vida, E assim, Possamos retirar de nós, Toda a água suja, Que possa estar em nós, Todo o acúmulo, De sujeira que possamos carregar, E que longe do Senhor, Nós assim, Trazemos para a nossa vida, E uma vez por todas, Queremos hoje pedir ao Senhor, Senhor lava a minha vida, Senhor purifica a minha história, Senhor cura as minhas feridas, As minhas enfermidades. Isto fica muito claro para nós, No evangelho que nós escutamos, Este homem que deseja ser curado, Este homem que há 38 anos, Sofria de uma doença, E que há tantos anos, Ele tentava se colocar, Diante desta água que mexia, Diante desta água que movimentava, Então, aquela piscina, Quando o anjo do Senhor descia, E movimentava aquela água, Mas sempre chegava alguém, Mais rápido do que ele, E ele ficava de fora, A graça de Deus, Não alcançava, A graça de Deus passava longe, Da vida deste homem, Que necessitava, Ser por Jesus curado, Este homem que, Tem o desejo de ser curado, Somos todos nós, Que queremos também, Entrar na piscina, E sermos, Pela graça de Deus, Curados, Hoje, O Senhor vem e diz para nós, Tal como disse para este enfermo, Queres ficar curado? E o Senhor pergunta a todos nós, Queremos ficar curado? Qual é a nossa resposta? Queremos hoje, Ficar curado? A pergunta do Senhor, É uma pergunta sempre, Dirigida pessoalmente a nós, E, Exige de nós, Sempre uma resposta, O vizinho, Alguém de nossa casa, Alguém de nossa comunidade, Não pode responder por nós, A cura que Jesus, Deseja que eles há, Hoje, Em nossa vida, Nós, Devemos acolher, Ou não, Em nós, Mostrando assim, E quando acolhemos, Esta cura do Senhor, Revela para nós, O nosso querer, Que o Senhor, Possa, Vir em nosso socorro, E possa nos dar, A cura, Que tanto necessitamos, A cura que tanto pedimos, Mas que nem sempre conseguimos, Com os nossos olhos ver, Nem sempre conseguimos, Com os nossos olhos, Então perceber, Os sinais, Os milagres, Que o Senhor realiza, Todos os dias, No meio de nós, Os judeus, Ficaram preocupados, Porque a cura havia sido, Num dia de sábado, Para eles, Nada de sábado, Poderia acontecer, E aqui, Fica para nós, Um grande aprendizado, Um ensinamento, Que o evangelista, Hoje, Deseja assim, Nos ensinar, Que nós, Muitas vezes, Colocamos obstáculos, Para que, Para que o milagre, Para que a cura, Aconteça, No meio de nós, Deus nos chama, Deus nos pergunta, Queres ser curado, Enquanto tantas outras pessoas, Colocam obstáculos, Para que aquela cura, Não aconteça, Para que aquele milagre, Não seja então válido, E assim, Quando, Nos deixamos levar também, Por estas vozes, Impedimos que hoje, A cura de Deus, Aconteça em nós, Permitamos irmãos, Que o Senhor venha sobre nós, Permitamos que hoje, Ele nos toque, Para que a nossa vida, Seja transformada, E assim, O Senhor nosso Deus, Que caminha conosco, O Senhor nosso Deus, Que é o nosso refúgio, Possa nos visitar, Tal como cantamos no Salmo, Conosco está o Senhor do Universo, O nosso refúgio, É o Deus de Jacó, Deixemos irmãos, Que as vozes exteriores a nós, Possam dizer aquilo que quiserem, Mas, Que o nosso coração, E os nossos ouvidos, Estejam apontados, Para aquilo, Que o Senhor hoje, Deseja trazer para nós, Para a cura que hoje, O Senhor quer, Realizar, Em nossa vida, Com o coração, Aberto, Com o coração, Atento, A voz do Senhor, Possamos neste dia, Nesta noite, Nesta Eucaristia, Acolher, A cura que o Senhor, Quer fazer em nós, Ele hoje, Mais uma vez, Nos pergunta, Queres ficar curado? Que a nossa resposta, Seja sempre, Uma resposta generosa, Uma resposta consciente, Para que o milagre do Senhor, Aconteça em nós, Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre, Seja louvado, Obrigado.